e aí galera tá vindo aqui ó que vai fazer uma pescaria agora aí no rio aí né a ver se pega alguma coisa porque agora o tempo mudou né agora é inverno aí hoje me deu vontade de sair vou dar uma pescada né uma aventura aí do Ceará da Selva a gente vai trazendo aqui ó tá tudo arrastado aqui ó maiateira um tarrafo ó tarrafa aqui tudo aqui um refrigerante para gente tomar aí também um eu vou levando aqui uns aticilha aqui também para gente comer também aqui dentro pois é aqui tá o a vara de pesca é para gente ó a vara de pesca para gente pegar o peixe dentro do carro tá tudo arrumado aqui ó tem até detector de metal aqui qualquer coisa fazendo detectorismo também pois é galera aí a gente tá aqui tá aí no rio aí vem um rapaz de moto aí aí tem uma fazenda aqui ó vai vai chegar até lá vai chegando uma cidadezinha aí do aqui para o rumo aqui do da cidade do curteu mas que vai no outro rio aí outro garapézão aí que tem e depois é até mais e até mais a gente vai dar uma pausa aqui nesse vídeo aqui começou aqui a gente e aí até lá na pescaria né olha aí galera chegou de novo aqui na beira do rio aqui do curteu mais uma vez aqui fazendo um vídeo porque tá diferente agora começou o inverno aí tá bom para pegar um peixe né então a gente vai ver aqui para fazer essa pescaria aqui hoje mas hoje nós vamos pegar peixe galera pode aí e aí tá galerinha aqui aí ó e agora tá vindo ali um rebocador galera ó um barco muito bonito ali vai passar bem aqui agora eu vou puxar até o zoom agora para mostrar para vocês olha olha o barco muito filé mesmo ó e aí galera o barco muito top aí ó bom tio eu queria vir né mas a mulher não tava muito muito bacana não mas hoje ela topou a parada e aí queria vir para passar a noite aqui pescando aqui para pegar um peixe né mas aí não deu certo eu vou vim hoje 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 é domingo mesmo a gente vai fazer aquela pescaria bacana hoje aqui ó é mais perto tá mais próximo ainda o barco muito top mesmo galera aí ó eu prometo para vocês que vai ser uma pescaria diferenciada hoje viu tá começando a pingar aí a pingue de na água aí ó galera ó começando a ficar mais tá aqui debaixo do filé né o filé né começou a pingar ó mas quem vem para pescaria tem que se molhar né vai comer hoje o peixe assado aqui se Deus quiser e se a nada selva vai pegar ah 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 aí uma galera ali ó o barco aí se aproximando aqui rapaz esse barco eu acho que tava é longe de São Miguel para cá né é né alô galera puxar esse zoom aqui olha galera o barco é muito top aí e 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 aí não vai para orém né é que vai para orém galera que vai para todo canto aqui do mundo aqui e aí e aí pois é galera que vai dar uma pausa aqui daqui a pouco a gente começa o vídeo aí na pescada aí gente boa e hoje vai ser uma pescaria aqui diferenciada mesmo viu prometo para vocês e aí de a denim olha galera ai e aí vai começar a dar uma atafada aqui e depois eu pego mais risca o fogo já está pronto o fogo já está pronto o fogo já está pronto e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Opa! Primeiro do guia! Aê, galera! Primeiro do guia! O guia pra fazer uma isca. Aê, galera! Fazer a isca. Pegar o peixe grande. Aê, galera! Tá se preparando aqui, merendando aí, ó. Assando uma calabresa assim, depois nós com um peixe assado também. Não é possível, né? Tirei pescar, mas a gente tá com muita fome e retroce meio preparado, né? Aê! Tem um porco aqui já, ó. Ó! Calabresa assim no jeito, ó. Assadinha com farinha. E tem uma coisa, meu amigo! Sabe o que eu gosto? É uma tripa e um buchinho de porco assado. Tá aqui, ó. Tá no saco. Depois eu vou mostrar pra vocês. Comigo não tem dessa, não! Comigo não tem dessa, não! Um, dois, três, dois, três, dois. Aê, ó, ó. Só tá descalando ali! Você está ficando com uma coisa de problema. Olha! Não! O que tem? Não! Uma galerinha está descendo aí, nossos amigos ali, ó! Vai vendo? Meu amigo Risco, Gete! A farinha está... Como é o nome que eu esqueço? A Gete! A Joyce! É uma internacional ela! De passear em casa a mãe, estava morando na Bahia agora, estava para a Argentina, né? Agora está chegando aí, ó! A Gete vem preparada! Esquenta a cabeça! Aqui nós vamos pegando! Aqui é o nosso amigo... É, sei lá! É! É, meu povo! É! Pegou alguma coisa? Pegou alguma coisa? Aí, ó! Meu amigo Risco! E agora tem que ir pescar comigo aqui, não foi? Pegou alguma coisa? Pegou alguma coisa? Pegou! Peguei uma piraninha, peguei os peixinhos só para isso! Foi! Foi! Dá uma pausa aqui! Já vai aparecer o númerozinho em cima! Tá? Já! Olha aí, galera! Uhul! Pensando que o homem está para brincadeira, é? Olha essa dourada zona aí! Olha aí! Olha o tamanho do pirarucu! Uma pinona! Uhul! Conseguiu? Aham! O Ceará da Selva não se brinca! Aê! Faz! Olha aí! A minha colega até perguntou que o peixe ali ia pescar. Eu falei... Irânia! Deu certo! Legal! Opa! Ai! Tem a mão na boca da pinona! Olha aí, galera! Chegou uma galerinha aí! Olha! Aplaudindo aí o Ceará da Selva aí! E tal! Na pescaria aí! Olha o São Miguel! E aí! A galera chegou lá da cidade de São Miguel do Guamá! A gente está com o copinho aí tomando drink! Esse aqui é o São Miguel Orrano! É! Acaba sem vergonha! A mulher dele já fica só na onda! Eu vou puxar o zumbi bem pertinho para alguém ver! A esposa dele aí! Ó! 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 Chegou a frigideira aí! Ó! Tá o peixe aqui que o Ceará da Selva aí pegou! É! Tá com o peixe aí! Tá! Eu gosto muito do meu amigo! O meu amigo aí pegou 15 quilos de peixe! Hahahaha! Exagero! Hahahaha! 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 Deve vir aqui galera! Que aqui é muito bacana! Faz um tempão que eu não tinha vindo! Vem ano passado né! Hahahaha! Hahahaha! Aí fiz um vídeo aí! Hahahaha! Olha o pescador aqui! Hahahaha! Olha o desafio aí! Hahahaha! Hahahaha! vou focar bem! Olha aí ó! Hahahaha! Hahahaha! Pescador é! Hahahaha! Hahahaha! Ai paparota! Vamos fazer o desafio! De pesca de vezes! Ah! De pesca né! É o pescador, papão da curuzpla! Hahahaha! Uma lista branca e outra lista azul! Hahahaha! Ahaaaaaaaaa! Hahahaha! Aí chegou uma galerinha aí. Agora eu vou puxar o tarrafa aqui. Vem, agora galera. Aí ó. Se tu caiu no botão. Pegou a fiaba. Aí ó. Mas puta que pai. O que pegou? Só três. O que? O carazinho não foi? Caralho. Mas tu me... Ei Sonha. Olha aí galera. Ele me chamou para isso. Olha aí. Fazer o que né. Olha o tamanho. Olha o tamanho da 1kg. Pois é galera. Olha aí. Pegou mais uma galerinha ali ó. Galera de São Miguel. Mande São Miguel do Guamai. Estão passeando aqui ó. É domingo. Aí estão curtindo aí. A gente está fazendo essa gravação aqui. Viu? Sobe. Sobe. Agora sobe. Olha a galera. Tem um bocado ali tomando aquele banho aí ó. E aí eu estou. Estou na pescada aí ó. Estou na pescada aí ó. Seu giz assando um torcinho de porco ali galera ó. Vou mostrar já para vocês. Vou já mostrar. Olha o cabra. Olha o cabra. Pegou o peixe aí ó. Ó. Opa. E aí eu estou raparrago. Esse aqui nós vamos comer frito. E aí eu estou raparrago. Esse aqui nós vamos comer frito. E aí. E aí. E aí. Olha. Olha que está esperando aqui ó. A galera aqui. Todo mundo aqui na curtição aqui. Aqui é o liberal. Ficando. Olha o liberal aqui. E eu estou também passando final de semana também. Que trabalha né. Tem nosso direito aí também né. Olha o cabra. Te viram. Te viram. Olha aí ó. Olha a mulher. Uma tripa de porco aí galera ó. Olha aí ó. O liberal não quer ser. Passar na TV ali ó. Liberal. Aqui. Cadê liberal. Olha aí de costas. Ele não quer parecer. Ah não. Parecer na TV. Parece a cara dele. Liberal rapaz. Onde a figura. Não. Não acredito. Meu amigo. Liberal. É uma figura lá de São Miguel do Guamá galera. Esse aqui. Sabe por que é liberal? Rapaz. Conta essas coisas na cidade. É a lenda né. É a lenda. Rapaz. Pode ir com ele. Que ele sabe de tudo. É o liberal falado. Olha a cara do sem vergonha. Ficar um zumbi na cara dele mesmo ó. Olha aí ó. Pra você ficar bem conhecido ó. Pronto. Olha aí galerinha. O negócio tá meio brabo aqui que eu tô só. Mas. A gente vai fazer os vídeos assim mesmo. Eu tô. Dá uma tarrafada aqui. Aqui. Aí tá muito acolha aqui pra pessoa. Que a azul ouia. Ó. Agora eu vou fazer isso. E aí Nada Estou sozinho Aí fica ruim para a gente gravar mais Que vai gravando assim mesmo Então carizinho E aí 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 Chegou Olha É assim mesmo Olha Carazinho O saco Mais outro Opa Olha aí Mais outro Pescaria assim Tem que ter Nossa dificuldade Esse aqui é muito pequeno Agora para a água Para ele crescer É isso Pois é galera Mais jogado Uma tarrafa aqui De novo Aqui ó Esse pontozinho aqui Para ter um jeito Ser bom aqui Eu estou aqui Num local aqui Que aqui antes Antes Existia uma Senzala Aqui Essa parte bem ali Que vocês estão vendo Ali para dentro do mato Depois eu vou mostrar A ruína ainda Eu mostrei da outra vez Já no outro vídeo Que tem Mas quando eu for Vou mostrar de novo Aqui nesse aqui Aqui era uma antiga Chamada Formosa Antigamente ó Aí É que eles pensavam Que esses portugueses Né Que Que vinham e Aí foram que Eles 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 vieram Aí aqui eles fizeram Os acampamentos Aqui Virou a comunidade aqui Né Que hoje é o Urucuriteua Né Mas Antes aqui Era eles Que habitavam Aqui nesse local Tinha embarcador ali Depois mostraram Que é só pedra Só É um monte É É Feito de pedra A estrutura ali Ali na beira do rio E ali tinha um Galpão Um barracão Sei lá Era uma casa Que era chamada De Formosa Aqui de noite Não fica aqui sozinho Não Que faz Visagem aqui Pessoal Eu estou aqui Porque é de dia Mas de noite Não vem pra cá não Que Ele vai correr Vai pegar tapa Aqui Parece muita misura E aí Vamos lá. 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 Olha aí. Muito bambu, ó. O pé de bambu, aí. Tava falando da figura dele. Agora eu lembro. Aí, é para a bando do Japão, né? Da Indonésia. Lugar aí. O pessoal utiliza muito o bambu, né? Para fazer muitas coisas lá. Aqui é um barraquinho Aqui também Tipo um barzinho aqui Não sei se funciona Mas Aí eu vou indo aqui Indo aqui mais na frente Dando aqui Galerinha tá ali ó Vou puxar o zoom aqui Puxar pra vocês Aí tá a galera lá Toda sentada lá Acabando com a mão lá Outro lá dentro da água Tomando aqui de banho Falou gente boa Pois é galera Aí eu vou jogar mais uma linha ali Pra me finalizar nesse vídeo aqui Dar uma finalizada nesse aqui Aí depois eu quero gravar ali na cidade Ali no Quer dizer na No vilarejo lá Comunidade Vilarejo Sei lá É uma coisa né Tanto faz Pois é Então eu vou dar uma pausa aqui Pessoal E esse aqui Eu vou falar pra vocês Esse aqui é um glutilhão Olha Esse aqui é um glutilhão Então aí eu vou contar uma história Um caso Que diz que aconteceu aqui No Urucuriteua Foi o seguinte O padre aqui Ele diz Dizendo o pessoal Ele vinha rezar uma missa Aqui nessa Aqui é o glutilhão Olha Eu vou puxar até o zoom Ele vinha Ele vinha Rezar uma missa aqui né Aqui no Urucuriteua Aí Só que Ele vinha aí Desses outros lados aí Só que ele vinha de barco Nesse tempo aí Não tinha estrada aí né Aí tinha que vir de barco Aí um camarada Pegou Foi atravessar ele Foi trazer ele aqui né Aí o que aconteceu Esse camarada Tava meio embriagado Tinha tomado umas duas né Rapaz E nessa conclusão Ele não jogou o padre na água Rapaz Ele quase mata o padre afogado E eu sei que o padre Já ficou muito Zangado E ele pegou Falou que ele ia Que O Urucuriteua Diz que não ia pra frente Ele ia se torar no meio Rapaz Aí o pessoal conta a lenda Dessa Dessa glutilhão aqui Rapaz E ele vai Vai subindo aqui Mas Dizendo o pessoal Que nada aconteceu É História Mas Mas Que aconteceu isso Com o padre Aconteceu Mas esse glutilhão aqui É que a água Vem descendo aí né Aí vai fazendo esse buraco aí Aí o pessoal inventa esse tipo de conversa Mas É assim Só que Na verdade O Urucuriteua Ele não foi pra frente não É Todo o tempo ficou Aqui do vilarejo Aqui Mas Nunca se acabou Mas também Nunca se partiu no meio Né Então é assim A lenda Que o pessoal conta Aí Eu também quero procurar Alguém que sabe De uma história aí Que lá naquela curva lá Que eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui Lá naquela curva Diz que mora uma cobra Muito grande Ela é muito grande Diz que Dizendo que era É Dois Irmãs Aí Sei lá Que Que se transformaram nessa cobra Aí ficou encantada Uma desceu Que diz que ela Morou muito tempo lá No Lá em São Miguel do Guamá Lá por debaixo da terra dos padres Lá Diz que era Que era muito grande Aí então A lenda Que o pessoal conta É essa Que era lá pro outro lado Diz que é Essa cobra encantada aí Que ela vive É vive naquele Lá naquela Toca lá né Onde é que a cobra vive aqui Hein Aonde Olha aqui Como eu não estou contando mentira O menino que mora aqui né Ele sabe Né É verdade Hein Eu sei um pouquinho Então me conta aí Venha Venha pra cá Ele vai me contar um pouquinho Da história Pode Eu vou gravar ele aqui Ele vai me contar Conte aí Mestre Ela caiu buracinho ali Aonde Vinha ali certinho ali Pode passar Sim Vinha ali certinho ali O buraco lá Pra lá Lá pra aquele lado Lá pra debaixo da escola Sim Aí foi lá pra onde Lá pra escola Aí então é aquele local Mas é verdade que ela mora aí Não sei Mas dizem que é É uma história É uma história Diz que é o que Dois irmãs que se encantou aí Foi Hã? É essa história aí Uma mulher Uma mulher né Engravidou de duas cobras É né Aí uma mataram Aí a outra ficou no rio Outra ficou no rio Lá pra ver um macho Hein? O vovô me contou Que uma vez Uma mulher engravidou Ali naquele local Aqui né Em cima Ela engravidou Aí Aí era um homem Uma mulher Aí a mulher morreu E o homem ficou Aí eram duas cobras Aí jogaram uma no rio Aí uma morreu Aí dizem que A outra desceu Foi É a que fica em São Miguel Lá pra Bande São Miguel Uma cobra muito grande né Também Ela vai por aqui Diz assim a lenda Que ela vai por aqui Fica embaixo dessa escola Aqui É Aí tem um buracão aí Grande demais Muito grande Lá pra aquele lado lá Vou virar a câmera aqui Vou mostrar Lá naquela curva lá né É Ó Lá naquela curva lá Então Pois é Olha Então Eu vou agradecer Como é o nome do meu amigo aí Neto e André Então vou agradecendo Esses dois camaradas aí Que me contaram aí Eles sabem né Que eles moram aqui Então os avós deles né Contam né Falo isso aí pra vocês né Aí ele me passou agora Tá aí Gostei Neto e André Obrigado aí Neto Tá Eu vou dar uma finalizada aqui Desse vídeo aqui né Porque A bateria já tá pra pifar Eu vou agradecendo aí Vocês aí Que curtem aí O Ceará da Selva Eu Agradeço de coração Se inscreva no canal Deixe seu like aí É Aperte o sininho Deixe todas as suas notificações aí Viu Muito obrigado E E o coração Pessoal aqui do Lucoriteua também Fui Vá Tio